Música Todos os dias quando acordo E olhas pros teus olhos Digo como eu fui capaz Oh no De errar com o que eu amo Estragar os nossos planos Faz perder a minha paz Oh no Já não consigo olhar para ti Estou cansado de omitir Mas hoje eu vou me abrir Oh no Estava difícil de dizer Antes que alguém venha a fazer Prefiro que Gossas de mim Eu quero confessar Tanta coisa para dizer Sei que pode até doer O passado ninguém muda baby Quero confessar Tanta coisa para dizer Sei que pode até doer O passado ninguém muda baby Quero confessar 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 Ah 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 Não fui a muito tempo Eu fui armário vivo E saí com outro alguém O apressado como cru E deu errado Isso eu peço Baby, perdão Hoje eu não consigo olhar para ti Estou cansado de omitir Mas hoje eu vou me abrir Oh, não Estava difícil de dizer Antes que alguém venha a fazer Prefiro que possas de mim Eu quero confessar Tanta coisa para dizer Sei que pode te doer O passado ninguém muda, baby Quero confessar Tanta coisa para dizer Sei que pode te doer O passado ninguém muda, baby Quero confessar Mas vale tarde que nunca E aos meus erros Eu dou braço ao terceiro Eu quis te contar desde o início Mas não tive forças Minhas desculpas Eu errei Eu quero confessar Tanta coisa para dizer Tanta coisa para dizer Eu não quero te perder Tanta coisa para dizer Eu não quero te perder Eu quero confessar Eu quero confessar Eu quero Baby, não vai Eu quero confessar Por favor Por favor Não vai não Eu não vou Quero confessar 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 Eu quero 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 confessar